Quanto estar bem alimentado é fundamental para o processo de desenvolvimento e também para o aprendizado de uma criança. E é pensando nisso que as escolas municipais aqui de Passo Fundo vêm apostando cada vez mais em uma alimentação saudável para todas essas crianças e adolescentes. Bergamota. Maçã. Bergamota. Banana. Bergamota. São 70 escolas municipais em Passo Fundo, mais de 15 mil alunos que todos os dias ganham um reforço saudável para encarar a rotina da sala de aula. É de suma importância que a criança esteja alimentada para que ela possa participar e tenha bom resultado também dentro do processo de aprendizagem. Uma criança que está com fome, uma criança que não se alimenta antes de vir para a escola, ela não vai ter todas as condições plenas de desenvolver uma boa atividade. O cardápio das escolas é elaborado por uma equipe de nutricionistas do município. E para dar conta de toda essa turma, são mais de 25 toneladas de alimentos compradas todos os meses. Cerca de 60% deles, como frutas, verduras e grãos, vem da agricultura familiar. A outra parte é comprada por fornecedores por meio de licitação. Os perecíveis são entregues uma vez por semana. Já os não perecíveis, uma vez por mês. O cardápio é elaborado conforme a modalidade de ensino. Pode ser para o ensino fundamental ou para a educação infantil. Pela faixa etária. Pelo período do ano, se é mais frio, a gente utiliza alimentos mais quentes, né? Para toda a questão sazonal, com a questão de temperatura. E nos dias mais quentes, a gente utiliza alimentos mais frescos, né? Para garantir uma hidratação mais para a criança. As escolas de ensino fundamental, como a Eloy Pinheiro Machado, oferecem duas refeições por dia. Para a turma da manhã, é servida a merenda, nove horas da manhã. E a turma da tarde, a partir da uma e meia, a gente já começa a servir também o lanche deles. Já nas escolas de educação infantil, como a Cantinho Feliz, são quatro refeições diárias. De manhã, a gente chega e faz o café da manhã deles. Daí serve eles, depois começa a preparar o almoço, né? Geralmente arroz, feijão, uma carne, uma salada. Daí tem o intervalo, tem o primeiro lanche e o segundo lanche seria a jantinha. No cardápio de hoje, por exemplo, estão incluídas frutas. E além de nutrir, os gomos da bergamota dão sequência no que a criançada aprendeu em sala de aula. Durante o lanche, eles aprendem também. Eles contam os gominhos, eles dividem com os colegas as opiniões, eles conversam. Então, é um momento que, além deles se alimentarem saudavelmente, eles compartilhem esses momentos. Segundo dados divulgados em junho deste ano pelo Ministério da Saúde, a obesidade atinge quase 19% dos brasileiros. Já o sobrepeso está em mais da metade da população, 54%. Entre os jovens, a obesidade aumentou 110% entre 2007 e 2017. E parte dos hábitos alimentares que temos na vida adulta são adquiridos ainda na infância. A alimentação escolar é importante para a formação do hábito alimentar, para que a criança conheça novos alimentos, que a criança aprenda a importância de uma alimentação saudável para que ela não tenha problemas futuros na sua vida adulta. E se na escola o lanche é saudável em casa, os pais devem continuar incentivando os bons hábitos. A gente tem aquela criança que traz o seu lanche de casa, que não come o lanche da escola, mas que o que vem de casa não é saudável. A bolacha recheada, o salgadinho, então coisas assim mais práticas que os pais colocam no lanche e que não são de maneira tão saudável. E que isso também contribui para que a criança vá acostumando, criando esse hábito de não ter uma alimentação saudável. E para acompanhar o que as crianças estão comendo na escola, é só acessar o portal da Prefeitura e conferir o cardápio de cada mês.